A Secretaria da Educação de Aracaju tem novo gestor. A Prefeitura informou que Cecília Leite solicitou desligamento do cargo, alegando motivos pessoais. Em seu lugar, assume o professor Ricardo Nascimento Abreu, que nos últimos seis meses respondia pelo Departamento de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação. Ricardo Nascimento é graduado em Letras e em Direito, com mestrado em Direito Constitucional.